Música Bem-vindos ao programa Cplp na AGMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Ana Gomes valoriza possível a entrada de Timor-Leste na ASEAN em 2023. A ex-deputada do Parlamento Europeu, Ana Gomes, disse que a possível adesão Timor-Leste à ASEAN no próximo ano no encontro anual que será sediado na Indonésia, demonstra que as relações entre os países têm avançado ao longo dos últimos 20 anos. Uma grande satisfação que finalmente ontem saiu o comunicado a confirmar que essa adesão se vai fazer e tudo indica, portanto, será na presidência da Indonésia, o que também acho particularmente feliz e demonstrativo do excelente relacionamento que Timor-Leste e que a Indonésia souberam construir ao longo destes 20 anos. Ana Gomes acrescentou ainda que o relacionamento entre os dois países serve o interesse de ambos na segurança, na economia e na paz da região. O filme Português Abandonados vai estrear-se mundialmente em Timor-Leste. Francisco Manso realizou o filme, baseado em fatos reais, a ação de cora em Timor-Leste na ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. O filme conta a história de homens e mulheres abandonados em solo timorense. Narra também a aliança entre portugueses timorenses australianos. Segundo Ana Gomes, ex-deputada do Parlamento Europeu, a estreia é patrocinada por Timor-Leste e Portugal. Abandonados, um filme sobre o papel extraordinário, insubstituível de Timor durante a Segunda Guerra Mundial na resistência aos invasores, naquela altura, japoneses. Este filme vai ser apresentado pela primeira vez, estreia mundial aqui em Timor-Leste com o patrocínio do Sr. Excelente Presidente da República, Dr. José Ramos Horta. E vai também ser acompanhado em breve pelo lançamento lá em Portugal, pela RTP, porque foi a RTP que tem o patrocínio desta iniciativa, pelo lançamento também de uma série sobre esse mesmo tema. E que vai, esperamos também, ocorrer em breve aqui em Timor, na GMN, que foi nossa parceira neste projeto. Isto é sobre a história de Timor, é sobre a história de Portugal, e é sobre a história mundial. O realizador Francisco Manso disse que o filme Abandonados se foca num período trágico para os timorenses. Abandonados foca-se exatamente num período, um período que foi importantíssimo e trágico na vida dos timorenses, que foi exatamente a invasão e a ocupação de Timor pelo exército imperial japonês. Isto é muito relevante. É um episódio que nos diz muito a nós também, portugueses, porque a maior parte dos portugueses não têm a mínima noção do que é que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Abandonados foi gravado nas ilhas portuguesas de Porto Santo e da Madeira, onde foram recriados cenários semelhantes às florestas timorenses. O filme será exibido a 15 de novembro, às 18h, no Centro de Convenções de Dile. Em Moçambique, Félix Alferes, 32 anos, tem 11, um dos trabalhos mais difíceis do recinto. Demora 48 horas para abrir o motor de um Toyota Noir, que gripou e devolve-lo ao proprietário. Na capital moçambiquena há toda uma oficina automóvel a céu aberto em que tudo se resolve. Os mecânicos podem não ser certificados, as peças podem ser todas em segunda mão, mas os preços ajustáveis tornam esta oficina popular entre os maputenses. Para quem aqui trabalha, o difícil é conquistar novos clientes e fazer frente às dificuldades económicas. Nós temos um desafio muito grande, porque não temos um cliente especificado. Para ter um cliente sair de casa e dizer que vou trabalhar, vou mexer um carro, você tem que ter conquistado um cliente, tem que ter trabalhado para um cliente e com garantia. Então, às vezes aparecem, às vezes não aparecem. São desafios grandes que nós atravessamos, que são difíceis de mencionar, principalmente porque hoje em dia a vida está cara. Isso está mal, mas a gente vai lutando com isso. Não é você chorando de mãos abanadas, não. Você tem que chorar enquanto está a enfrentar a luta. Então, estou a tentar fazer o melhor. Minha família está bem, eu também estou bem. Graças a Deus, estamos a lutar. A concentração de mecânicos e de peças para todos os gostos faz também com que esta garagem ao ar livre permita preços à medida de cada cliente. Aqui tudo se resolve. Digo isso porque é razão pela qual. Aqui tu vens com o teu veículo, por exemplo, encontras a mim. Eu sou mecânico. Queres tirar amortecedor, juros, queres tirar motor, montar outro motor. Em condições normais, tirar um motor está 4,5. E você consegue negociar comigo? Você me dizendo o quê? Irmão, olha, eu não tenho esse valor. Não tenho 4,5. Você paga 3,5. Enquanto já na empresa isso vem na tabela. Não tem como negociar. Eles dão-lhe uma vantagem, cobram no que eles pensam, mas não tanto muito. Por isso, cada um tem a tendência de vir para aqui. Há por aqui mecânicos que até querem abrir uma empresa, mas esbarram na dificuldade de acesso ao crédito em Moçambique, com um mercado pouco desenvolvido e baixa literacia financeira. O reduzido poder de compra combate-se aqui ao sujar as mãos de óleo e lama e ao consertar as máquinas de quem faz também contas à vida. Associados do Clube Viação Clássica de Portugal reúnem-se entre a Maia e Oliveira do Bairro para recuperar autocarros históricos que circulavam nas estradas portuguesas. Dinamizam também passeios que até entram no mundo digital dos simuladores. Com cerca de 100 associados, o Clube Viação Clássica tem desde 2014 restaurado autocarros clássicos que percorriam as ruas de todo o país. Este acaba por ser um passatempo para os associados que entre a Maia e Oliveira do Bairro e, sobretudo aos sábados, recuperam assim algumas memórias de infância. Temos aqui um veículo com apenas 150 cavalos, mas que consegue transportar cerca de 100 passageiros. É o veículo circunanciado do Porto entre os anos 60 e 90 e temos um Volvo também proveniente de Lisboa, circula entre os anos 70 e 2004, que também aguarda restauro e está na nossa oficina em Oliveira do Bairro. Em Oliveira do Bairro, o clube trabalha no restauro de uma Utica Europa de 1967. Com a mecânica inglesa AEC do mesmo ano, era produzido pela Utica em Vila Nova de Gaia, nos anos 80. Os 40 anos de idade que esta carreceria tem e estes materiais estiverem expostos às intempéries, naturalmente têm uma corrosão muito grande, uma deterioração muito elevada. Este restauro já se prolonga há cerca de 3 anos. É o nosso projeto mais ambicioso que temos neste momento. A fase seguinte, então, é prepará-lo para pintura e, posteriormente, irá levar, então, a decoração da antiga rodoviária nacional e estará pronto a circular e, pelas cidades, um bocadinho de encontro ao saldovismo das pessoas que viveram este tempo, desta grande empresa de transportes. A paixão pelos autocarros é tal que os associados nem precisam de carta para ter a experiência de os conduzir. Com um simulador instalado num Volvo B10M de 1986, largam passageiros nas paragens, percorrem circuitos e cumprem os horários. Estou neste momento a tirar a carta de ligeiros e acaba por ser interessante ver a diferença muito, por exemplo, o tamanho, ver as manobras, portanto, imaginando fazer as curvas. Mas o que eu gosto mais é realmente a visão do motorista, ter que cumprir os horários, ter os passageiros que querem entrar, querem sair, toda essa situação. É uma coisa muito interessante. E para quem não tem carta de pesados e tem essa oportunidade, é muito interessante mesmo. Os restauros são financiados muito por fundos próprios dos associados, mas também por doações e apoios de empresas do setor. Desde a Salvador Caetano, há horários do Funchal ou a AutoSueco. O restauro é, sobretudo, financiado pela nossa compartilhação, seja a nível de cotas, seja donativos espontâneos que fazemos. Portanto, o que nós vemos aqui é não só uma mão de obra dedicada, voluntária e grátis, mas há também uma componente financeira muito forte nossa para conseguir que isto torne realidade. O clube organiza também passeios culturais para sócios ou abertos à comunidade. De restauro em restauro vão devolvendo os autocarros históricos às ruas, mesmo que sejam virtuais. Em Portugal, Jerónimo de Souza acusou a governação de maioria absoluta de mostrar um PS cada vez mais inclinado para a direita. Considerou que os socialistas, PSD, CDS e ele, e chega, empolam divergências. Hoje está muito claro qual é o sentido da governação do PS maioritário e quão verdadeira era a palavra do PCP quando afirmava que o PS não queria resolver os problemas nacionais, nem tão só romper com a política de defesa, reposição e conquista de direitos e criar condições para retomar na plenitude a política direita que sempre teve como sua. Sim, camaradas, a sua governação mostra um PS cada vez mais inclinado para a direita. E este é um dos aspectos do desenvolvimento recente que acrescenta novos problemas às quais temos que dar resposta. Mas se esta alteração no quadro político põe tais problemas, outros se acrescentam. Como é o caso da nova situação da expressão institucional e ampla promoção das forças e projetos reacionários, designadamente PSD, CDS e ele chega, com agendas de natureza retrógrada, demagógica, neoliberal ou fascizante, num quadro em que o PS e estas forças empolam e encenam uma oposição entre si, quando na verdade desenvolvem, em aspectos essenciais, uma ação convergente na defesa dos interesses do grande capital. O ministro da Saúde de Portugal afastou a necessidade de voltar a implementar medidas obrigatórias de mitigação da pandemia. Considerou que é tempo de virar a página, mas reforçou o apelo à vacinação. É o facto inegável de que a vacina é eficaz. Qualquer uma das vacinas, as de geração mais recente e as iniciais, são absolutamente eficazes. Contra a propagação da doença, mas sobretudo contra a gravidade da doença e como prevenção da mortalidade associada à doença. Esta mensagem sobre a eficácia da vacina parece-me absolutamente central. Até porque ela é eficaz e é absolutamente segura. Terceira informação muito importante é de que as novas variantes que têm continuado a existir não acarretam maior risco para a saúde. E o efeito da vacina continua a ter um efeito protetor para a gravidade associada a estas novas variantes, que, repito, é inferior à gravidade das variantes que estavam anteriormente em circulação. E daqui resulta uma mensagem final que acho absolutamente relevante e central, que é a da importância da continuação do processo de vacinação. Não está prevista nesta fase a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória. Eu diria que há algo sobre literacia em saúde que todos nós temos obrigação de ter aprendido com a pandemia. Nós, de facto, temos que lavar mais vezes as mãos. Isso ajuda a preservar as infecções e quando temos uma doença, quando temos uma infecção respiratória, por mais vulgar que ela seja, uma constipação, uma gripe, qualquer outra infecção, temos obrigação de contribuir para proteger os outros. Ficar em casa se estivermos significativamente doentes ou usar máscara se tivermos que contactar outras pessoas. É nesse domínio da literacia em saúde, da aprendizagem do nosso comportamento que estamos a falar e nesta fase seguramente que não de medidas obrigatórias. Eu chamo a atenção que nós este ano já antecipamos os processos. Sabendo o que tinha acontecido no hemisfério sul, nomeadamente com a infecção pela gripe, nós começamos muito mais cedo que o habitual o plano de vacinação. Não é habitual começar a vacinação contra a gripe no dia 7 de setembro. E, portanto, fizemos o que é mais relevante. Nós temos a convicção de que iria haver alguma antecipação do aparecimento de infecções respiratórias. Nós tivemos esta semana alguns constrangimentos, mas a mensagem que eu queria transmitir é mesmo uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais que permitiram lidar com a situação. E nós temos, neste momento, uma situação de absoluta normalidade no funcionamento das nossas unidades hospitalares. Em Portugal, um grupo de alunos da Escola Secundária António Arroio, em Lisboa, colocou-se às portas da escola. Bloquearam a entrada em protesto pelo fim dos combustíveis fósseis e houve estudantes em protesto no telhado. Um grupo de alunos da Escola Secundária António Arroio, em Lisboa, colou-se esta quinta-feira às portas da escola, bloqueando a entrada em protesto pelo fim dos combustíveis fósseis. Houve até estudantes em protesto no telhado. Por causa do bloqueio não houve aulas durante a manhã. Em Lisboa, cerca de uma centena de alunos sentaram-se em frente à escola, do lado de fora dos portões, enquanto lá dentro se concentravam outros tantos que entravam e saíam saltando os muros. Os alunos estão, desde segunda-feira, a ocupar a escola num protesto que se repete em outras cinco escolas e faculdades da capital com uma reivindicação comum, o fim dos combustíveis fósseis. Neste momento perceberam que não estavam a ser ouvidos e decidiram fechar a escola porque estarmos a ter aulas para um futuro que não vai existir se estas reivindicações não forem atendidas. Neste secundário, os números de pessoas que ficam a pernoitar têm vindo a aumentar, sendo que hoje dormiram cerca de... Nos últimos dias têm dormido cerca de 80 alunos da António Arroio e 60 no Liceu Camões e muitos mais se juntam ao longo do dia. A manifestação tinha de escalar, não estávamos a ser ouvidos por todos, muito menos por alguns professores, então é melhor assim, assim temos a certeza que somos ouvidos por todos. O diretor deixou nós dormirmos na escola algumas noites e agora nós temos continuado a ocupar a escola. Nós à entrada já fizemos ali uma meia-luia com todos em silêncio e cartazes a dizer o que é que nós queremos para tentar ser ouvidos por toda a direção e por todos os professores. Portanto, isto é um movimento internacional, onde a reivindicação internacional é end-fossil, mas em Portugal as nossas duas reivindicações é que o governo declara o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e o fim aos fósseis no governo, a começar pela demissão imediata do ministro da Economia, António Costa e Silva. Nós não sentimos que não estão a ser ouvidas, não estão de facto a ser ouvidas, tanto que o primeiro-ministro, quando interrogado sobre a COP27, veio dizer neutralidade carbónica até 2045, quando nós estamos fartos de saber, desde 2019, nós estamos a fazer ministrações sobre neutralidade carbónica até 2030. Isto é o que nos diz a ciência. A direcção da escola afirma estar a acompanhar o protesto, apesar de admitir que hoje os estudantes ultrapassaram linhas vermelhas. Estamos a acompanhar o que os alunos pretendem e acho que também temos de ter uma preocupação global daquilo que é o motivo da sua luta. É lógico que não podemos ser como de eventos, porque temos um papel institucional a cumprir. Mas há uma coisa que é verdade, é que daqui tem que ser uma aprendizagem. E portanto, mesmo não havendo aulas, espero que aprendam alguma coisa. Eu sou uma autoridade e portanto não vou chamar autoridade. Mas vamos chamar as autoridades policiais neste caso? As autoridades policiais, acho que não vão ser necessárias chegar aqui. Então como é que se vai bloquear esta situação? Eu não sei, estamos a viver, isto é vida e portanto vamos tentar viver o mais tranquilamente possível e também para que estes alunos percebam que nós nunca estaremos contra alunos que querem um mundo melhor. Enquanto a autoridade que sou dentro da escola, o diretor, cabe a mim decidir o que fazer e também já que fui surpreendido porque fiz um compromisso de honra com os alunos em que eles não ultrapassavam linhas vermelhas. Essas linhas, ao terem sido ultrapassadas, é lógico que a minha atitude terá que ser uma ou outra. E que linhas são essas? As linhas são simples, é colidir com a liberdade dos outros, é mais do que óbvio. Além de António Arroio, desde segunda-feira que estudantes ocuparam também o Liceu Camões e as Faculdades de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Faculdades de Letras e de Ciências da Universidade de Lisboa e o Instituto Superior Técnico. Segundo a Licegato, os protestos mantêm-se nas seis instituições, ainda que em tons diferentes, com uma mobilização mais significativa nas duas escolas secundárias, onde têm dormido nos últimos dias várias decenas de alunos. Em Portugal, a música leva vida e serenidade aos utentes da Unidade de Internamento dos Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de Líria. A iniciativa faz parte do projeto Aqui Contigo, o som como o último colo da Sociedade Artística e Musical dos Pousos. Algumas já não verbalizam, já não falam, mas comunicam-se sempre de alguma forma, com um gesto, com um olhar, com a lágrima que escorre, com a mão que agarra e não solta. Por isso estas pessoas estão vivas, estão a sentir e merecem, porque não é justo. Uma vida inteira a vivermos e, de repente, na hora que eu considero ser a hora mais importante da nossa vida, nós estamos ali num canto. Eu estou aqui, estou com vida, estou consciente que estou aqui e que vou partir para um sítio que eu não me conheço, que eu tenho medo e eu estou sozinha. Isto não é justo. E nós achamos que isto não é justo. E por isso nós queremos estar, nesta hora, com estas pessoas. A arte e a música não devem ser só em palco, devem ir ao encontro das pessoas. Pessoas em fim de vida, pessoas que lidam com esta dor maior, que é a morte próxima, também eram merecedoras de receber a arte, de receber o som, de receber a nossa presença. Nós não vamos falar de morte, nós vamos falar de vida e estas pessoas estão de vida. E estas pessoas, posso ser eu amanhã e podes ser tu amanhã. Não é justo nós terminarmos este ciclo abandonados e desprezados e já não interessa e já não precisamos de ir aqui. Este é um projeto de vida onde importa que até o último suspiro dessa pessoa, essa pessoa esteja consciente de que está viva, nós também, nós bebemos de si e elas bebem de nós. 99,9% das vezes, nós vamos muito mais cheios do que aquilo que deixamos. E sentir que as pessoas vibram comigo, como eu vibro com eles, enquanto estou a tocar a minha viola, enquanto estou a tocar os outros instrumentos que nós levamos, é sempre uma emoção forte e grande. Muito, muito mais forte que tocar numa sala de concertos com milhões de pessoas. Em cuidados paliativos, nós somos apologistas da comunicação clara e eficaz e da expressão de emoções, sempre que isso faça sentido. E ajudo também a aliviar o sofrimento, porque às vezes expressar emoções também é uma forma de aliviarmos o sofrimento, sobretudo o sofrimento psicológico e existencial, que é tão difícil de atingirmos e tão difícil de tratarmos e para o qual não existem medicamentos nem fórmulas propriamente científicas. Nós sentimos que eles conseguem chegar, muitas vezes é um sinto em que nós não conseguimos chegar. O caso do meu marido, o estar na cama, não ter mais nada, é um bocado duro. Eu estar a vê-lo a sofrer, a ver como ele está, também é muito complicado. E então, elas vindo, conversamos, acabo por cantar com elas e fico muito tranquila. Já tivemos uma doente, por exemplo, que uma vez começou a cantar com os músicos da sample, espontaneamente, sem ninguém lhe ter pedido e era uma doente que já tinha muitos períodos de confusão, que às vezes era difícil de comunicar com ela, mas ela conseguiu interagir com eles de forma totalmente espontânea e foi muito bonito de ver. Lá está, eles conseguiram chegar até ela de uma maneira que nós não conseguimos. O Sr. Vitor era uma pessoa muito especial porque, de facto, ele descobre uma arte depois de saber que a sua vida estava por pouco tempo. e ele resolve dedicar-se à fotografia, coisa que nunca esteve próximo, nunca lhe disse nada. E ele começa a fotografar e quando nós chegámos cá e percebemos que ele vem aqui e tira fotografias extraordinárias, com um bom equipamento e fotografa tudo o que é vida que está à volta dele. Ele tem fotos lindíssimas de pássaros que poesam numa árvore que estava junto de duas janelas do quarto dele. Então é extraordinário como é que uma pessoa destas, que está nos seus últimos dias e consegue captar tanta vida. E isto é uma lição. E hoje vínhamos muito felizes e contentes de trazer as fotos dele em molduras e partilhar e oferecer-lhe. Porque ele tinha impresso uma fotografia dele e nós tínhamos visto, estava ali uma fotocópia, uma coisa assim, meio pobre. E nós, não, ele merece ter as suas fotos de uma forma mais bonita. E vínhamos e pronto. E apanhámos o choque, eu fui direto ao quarto dele e estava lá outra pessoa. O primeiro sentimento que tive foi vim tarde mais. Mas pronto, é assim. A música traz a cura, essa alegria. Quando esse grupo foi lá em Alcobaça, eu ouvi de manhã e falei, gente, tem alguém afinando uma viola. Ou será que eu morri? Estou escutando já os anjinhos aqui me chamando. Depois disso, a gente começou a fazer... se encontrar, eles vão no hospital. Eu, por um acaso, outro dia estava lá também. É um espetáculo. É ajudar o próximo também. Eu acho que é uma força que eles estão me dando de me tirar daqui um pouco desse outro estracismo. Os cuidados criativos. Apesar que as pessoas pensam que é para o fim da vida, não. É para dar qualidade de vida para quem precisa. Não é só a oncologia, são outras doenças, né? E que as pessoas têm que parar de ter o medo de achar que é morte. Eu entrei no hospital com 38 quilos. Com Covid, eu sabia que eu falo assim, eu vou morrer essa semana. E foi os paliativos que agiram rápido, me mandaram para Alcobaça. Eu com 38 quilos, me recuperei lá em 27 dias. E foi os paliativos que agiram para Alcobaça. Por mais informações de Oze, voltamos na quinta-feira. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.